Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Babies E hoje eu tô aqui na área gratuita, vou trazer pra vocês um lindo vestidinho, tá? A gente tá saindo um pouquinho das calcinhas, eu fiquei de colocar mais um vídeo de calcinha aí pra vocês Mas a gente sai um pouquinho das calcinhas pra eu apresentar pra vocês esse vestidinho fofinho, tá bom? Gente, é um vestido que eu tô devendo faz um tempo já, é da minha amiga Naildos Ela pediu pra gente elaborar essa modelagem, o que ela queria fazer pra netinha Então ela pegou uma foto de inspiração, mandou pra nós, a gente tentou fazer o melhor possível aqui, tá Naildos? E esse vestidinho aqui, ele vai receber o nome da netinha dela, que é a quem vai ganhar o vestido, né? Que é a Liz, tá? Então Liz, parabéns pra você, vai receber esse vestidinho que ficou muito fofo, muito lindo Aproveitem bastante, tá? Então pessoal, voltando aqui a nossa aula Esse vestidinho aqui, ele é muito fofinho Ele vai ser, eu vou fazer ele com uma sainha bem simples, mas se você quiser Você pode aumentar a quantidade de tecido, né? Na largura da saia Pra ficar mais franzido Eu vou colocar ele mais simples, tá? Pra net gastar menos tecido É... E vou tentar fazer o melhor possível aqui pra vocês poderem tá aproveitando aí a modelagem, tá? Nas costas Ele vai ter esse detalhe aqui de abotoamento Tá vendo que ele tá as costas mais compridinhas? Ele vai ter um abotoamento aqui, ó Tá? Nas costas Na frente um decote quadradinho, né? E ele vai ter uma manga bem bufante Que é pra poder destacar bem nesse vestidinho, tá? A manga bufante, ela vai ter uma barra Que nós vamos colocar aqui embaixo Veja que essa manga é bem diferentona, gente A gente aumentou ela aqui, né? Pra fazer ela bufante Só que eu aumentei aqui também Por que que a gente aumenta aqui? Pra ela ficar mais fofa, tá? E também pra ela ficar maior Porque quando você faz essa curva aqui, ó Aquilo que era reto Ele ganha essa curva Então, dos dois lados, né? Então ela fica muito maior Então pra nós aqui agora nós vamos franzir ela E colocar aquela barrinha Pra ela ficar bem fofa mesmo Vai ficar uma graça essa manguinha E você pode usar ela em outros vestidos se você quiser também, tá? E na saia Eu fiz três painéis, ó Um pra frente, um pras costas, né? Um painel frente e quase Então olha só pra você ver Não vai ficar uma saia muito franzida, tá vendo? Aqui ela tem 70 centímetros E esse aqui é pra oito anos Então ele tem 70 centímetros pelo comprimento, né? E você vai tá recebendo aí na modelagem Naquele link de apresentação e medidas Todas as medidas de saias, tá? E na parte das costas tem dois painéis Porque ele tem que ter uma abertura, né? Pra gente fazer o atuamento e a carcela aqui, tá bom? Então vai ficar um pra cada lado assim, ó Vou deixar do avesso pra vocês me enxergarem melhor, ó Tá vendo? Um pra cada lado, tá? Dois Então aqui tem dois de 35 Vai juntar, vai dar 70 do mesmo jeito que tá a frente, certo? E é isso aí, gente Vocês estão na área gratuita? Não esquece que na área gratuita tem que deixar lá o seu joinha Deixa uma curtidinha pra nós Ajuda o nosso canal A tá o YouTube reconhecer que você gostou E que mais pessoas merecem ver esse vídeo, né? Também compartilha com as amigas, tá bom? A Naildes aí, ó Compartilha pra todo mundo aí, Naildes Pra poder ajudar o nosso O nosso É... Vídeo a chegar mais longe, né? E chegar aqui nas pessoas que estão precisando, tá? Então, ó Na modelagem mesmo você vai receber só a parte da frente A parte das costas A manga, né? Essa daqui é medidas Vai estar no caderno de medidas E essa daqui também no caderno de medidas Então é importante abrir o link do De apresentação e medidas Aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? Então assim, pra quem não conhece ainda Tá entrando agora no canal Tem o vídeo Pra baixo do vídeo Tem um texto Onde tá escrito O tipo de aula que vai ser O nome da aula, né? E lá embaixo Depois do final Tá escrito assim, ó Mais Bem pequenininho Mais Clica nesse mais Que você vai achar o link Ele tá em azul, tá? E lá vai ter disponível pra vocês Quatro tamanhos dessa modelagem aqui Pra vocês poderem estar fazendo Vai tá lá pra vocês Eu tomei um, dois, três Não Um, dois, quatro e seis Quatro números, tá? Os tamanhos maiores Que vai até 12 anos Vai estar disponível pra você Na área de membros Então se você tem filhos Que são maiores Tá precisando fazer um tamanho maior Corre lá pra nossa área de membro Tá bom? E se você ainda não tá fazendo Parte, gente Vem com a gente É muito baratinho Olha A sala maior que tem lá É 20 reais mensais É muito pouquinho Né? Não faz muita diferença no seu bolso E você vai ter uma infinidade de moldes Dicas Assistência Nós estamos lá pra poder tirar suas dúvidas Vale muito a pena Faz uma experiência Se você não gostar daqui um mês Você sai, tá bom? Mas tenta lá Ver se você gosta da nossa área de membros E vem fazer parte aqui com a gente Tá bom? Gente É... Então aqui Já falei pra vocês como é que foi feito Na frente eu cortei duas vezes Na dobra do tecido E esse daqui eu vou fazer Do lado de fora florido E do lado de dentro Eu vou colocar um pink Pra dar assim um destaque aqui na minha peça Tá bom? Então frente e costas O forro é pink Né? E aqui a minha manga Vai ser xadrez como a saia E a barrinha da manga Eu vou fazer no floral azul Igual o peito Então vai ficar bem coloridinho Bem fofinho Tá bom? Aproveita essa aula Fica ligadinha Que logo logo vem A nossa aula de calcinha Que eu prometi pra vocês Eu não esqueci não, tá? E agora nós vamos ficar aqui Com essa delícia de aula Pra fazer esse lindo vestidinho aqui É bem simplesinho Tá bom? Então vamos lá Eu vou começar preparando as mangas E aqui tá a minha manga aberta Olha, é um tamanho de oitunas Mas olha que tamanho de manga, gente Né? Ele tá dando aqui, ó 57 centímetros de envergadura a manga Mas é claro Ela vai ficar bem menor Depois que eu franzir Vai servir lá na minha cava de manga, né? A barrinha também vai ficar justinha no braço Então vai ficar perfeito Só que vai ficar bem bufante, tá? Esse tecido que eu tô usando É 100% algodão É um tricoline de qualidade E você pode usar também Outros tecidos Se você quiser também Pra tentar fazer esse vestidinho Mas o ideal Principalmente pra manga É que você use um tecido estruturado Pra ela ficar mais fofona, tá? Se você usar um tecido muito molinho Como uma viscose, por exemplo Ou um crepe molinho Ela vai ficar murchinha Vai ficar bonitinha também Mas vai ficar murchinha Então se você quer volume Coloca um tecido mais estruturado Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó Manga, né? Manga A parte que tem essa curva aqui, ó É a parte de cima Que nós vamos colocar na cava da manga E essa parte é a barra, tá? E aqui na barra O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó E vamos franzir essa parte todinha, tá bom? Se você franzir com o pezinho de franzir Passa o pezinho de franzir Se não Passa no ponto maior da sua máquina Sem arrematar Nem no começo, nem no final E deixa pontas de linha As pontas você puxa E ele vai franzir, tá bom? Qual é o tamanho que ele tem que ficar? Ele tem que ficar do tamanho desse daqui, tá? Então Vamos franzir Deixar o tamanho dessa manguinha aqui Dessa barrinha E aí eu mostro pra vocês Como é que a gente vai terminar aqui De fazer essa peça A gente passou o franzido, né? E agora a gente vai vir aqui, ó E vai medir Aqui na nossa Na nossa barrinha, tá? E eu vou prendendo assim, ó Tá vendo? Aqui tá a minha manga Virada ao direito pra cima Aqui tem ponta de linha dos dois lados Pra eu puxar, né? Se eu precisar E essa parte aqui da barrinha Tá com o direito pra cima também Eu vou colocar assim, ó Esse direito no avesso da manga Vou prender aqui o começo E vou prender aqui o final Agora eu vou espalhar ele aqui, ó Deu o tamanho certinho Eu espalho o meu franzidinho, tá? Deixa bem bonitinho aqui o espalhado E aqui agora eu vou passar uma costurinha Eu vou passar uma costurinha Um pouquinho pra cá dessa que eu passei do franzido, tá? Deixa bem bonitinho o espalhado Vou passar uma costurinha Um pouquinho pra cá do franzido Vou arrematando o começo e no final E vou unir aqui a nossa barrinha Na nossa manga Passada a costurinha, então Ela vai ficar assim, tá? Ó, aqui, tá? Porque depois eu vou estombar aqui, ó E dobrar aqui por cima, tá bom? Antes disso, ó Eu vou vir aqui E vou refilar o que eu acho Que precisa ser refilado aqui nessa parte Não deixa muito pequeno Que é pra você não perder essa parte aqui, tá? Porque se vier muito encostada na costura Ela pode desfiar Bora, ó Vira aqui pro lado do direito Vou dobrar agora meio centímetro E vou cobrir aqui Bem em cima da costurinha que eu passei Eu venho passando agora Aqui A nossa barrinha, tá bom? E ela vai ficar assim De fora a fora, ó Passa a costura aqui Arrematando no começo e no final Já vai dar acabamento aqui Da parte da barra no direito Tá certo? Eu tô colocando essa barra Antes de fechar a lateral Que eu acho muito mais fácil de trabalhar assim Mas você ainda pode primeiro fechar a lateral Depois também fecha a lateral da barra E aí você põe a barra e desvira E faz a rebatida, né? Faz o pêsseponto por cima, tá bom? Mas dessa forma aqui eu acho mais fácil Mas é com você Você faz do jeito que você achar melhor A minha eu vou fazer assim E depois, então, que eu tiver costurada aqui Rebatida a minha costura Ela ficou muito fofinha aqui no lugar Eu vou juntar direito com direito Bem certinho E eu vou colocar aqui o limite certinho Das duas barras Tem que tá bem certinho, tá, gente? E vou lá na máquina reta Vou arrematar e vou costurar Depois eu vou dar meu acabamento de overlock Nessa parte aqui, tá bom? Olha, assim então vai ficar a nossa manguinha, ó Veja, tá? Passei acabamento de overlock em todo ponto aqui E agora eu vou abrir essa parte aqui da manguinha, ó Vou tombar essa costura pra um dos lados E vou dar um travete Vou arrematar aqui nessa beiradinha aqui Pra não soltar Ela fica dobrada pra um lado só Vou fazer só na barrinha, tá? Não precisa sair a manguinha inteira, não Vou fazer aqui um arremate Deixar ela bem fechadinha aqui Pra ela não sair do lugar e não incomodar a criança Vou fazer isso nas duas Depois de ter colocado o arremate aqui na barrinha Eu vou dar aqui um espaço de mais ou menos Uns dez centímetros de cada lado Se preferir, você pode marcar os dez centímetros aqui, ó E dar um pique Ó Dez centímetros aqui Vou dar um pique nessa altura Já vou dar um pique nos dois lados, tá vendo? Ó Deu pique dos dois lados Eu vou franzir daqui Parte de cima da cabeça da manga Até onde dá o outro pique Vou fazer isso nas duas manguinhas E olha, gente Como vai ficar fofinha Nossa manguinha aqui pelo avesso Vou virar pro lado do direito Pra vocês verem, tá? Lembrando que é uma manga bufante diferenciada Por quê? Lembra que as bufantes que a gente tem aí no canal Que a gente já fez A parte de baixo é reta E essa aqui nós fizemos ela Um pouquinho mais tortinha Pra ela dar mais esse volume Dá uma olhada Ó o volume da manga, tá? Então se você precisa de uma manga bufante Com bastante volume Essa é uma manga que você pode estar usando Salva ela, já imprime, né? E deixa ela preparadinha pra você Principalmente na época da quadrilha A gente vai usar bastante Desse tipo de manga aqui nos vestidinhos Tá bom? É só uma diquinha pra vocês aí Então aqui a manga tá pronta A gente vai separar ela aqui do ladinho Olha, que gracinha Né? Vou separar ela aqui do ladinho E vamos pro peito Gente, o peito é bem simples Aqui a frente, né? E aqui as costas Se você quiser colocar outro tipo de manga Uma manga frufru, um babadinho Tá? Depois você pode colocar também Pode trocar aqui E fazer do jeito que você quiser, né? Ó, aqui eu tô colocando direito com direito Posicionando os ombros E nós vamos passar a costura aqui Arrematando no começo e no final Vou fazer isso Tanto aqui no principal Como aqui no forro também Depois que a gente costura os ombros Aí a gente vai abrir o principal Assim Vai abrir também aqui o forro E vai colocar direito sobre o direito Assim Certo? Aqui então a gente vai colocar bem certinho, viu gente? Tem que bater o ombro Aqui o decote Tudo bem certinho Bom, aí a gente vai vir assim, ó Começa pelo botão aqui embaixo Arremata, sobe a costura Para aqui a sua agulha E vire o trabalho Aqui você faz bater as costurinhas de ombro Joga uma costura pra cada lado Assim, tá? E continua passando a costura Quando chegar aqui É um quadrado, tá vendo? O decote é quadrado Você vai parar a agulha Mais ou menos Meio centímetro Depois que passa Aqui desse limite Para a agulha e vira o trabalho Passa reto Também aqui passando Meio centímetro Você para a agulha e vira o trabalho E continua Aqui também tem que bater Né? Chega até aqui Você para a agulha e vira o trabalho E desce o abotoamento Tá? Então você vai fazer Esse percurso aqui Abotoamento Todo o decote Abotoamento Arrematando no começo E no final E nesse modelo aqui Você não vai fechar a cava de manga Porque nós temos uma manga bufante Para colocar aqui no lugar Tá? Mas se você está fazendo Sem a manga Você já pode passar a costura Dar piques E desvirar Tá bom? Mas isso é para quem vai fazer Cavado sem manga Nós vamos fazer com a manga bufante Então com a manga bufante Eu vou passar a costura Só no abotoamento No decote E desviro a peça Que nós vamos fechar as laterais E depois já colocar a manga Deixar o nosso peitinho Totalmente pronto Eu passei então a costurinha Tá? E Em toda a volta aqui No nosso abotoamento E o decote E aqui eu dei piques Gente Principalmente nessa parte aqui Do quadrado Da frente Do decote quadrado Você tem que procurar Dar piques até essa curvinha Tá vendo? Onde ele faz essa quina aqui Dá um pique até bem profundo Tá? Cuidado para não pegar a linha Se você pegou a linha Que você costurou Você passa a costura de novo Tá? Senão ela vai ficar abrindo E aqui também nas costas Onde tem como uma curvinha Aqui também eu passei Né? Dei vários piques E agora nós vamos desvirar Para o lado do direito Desvirado Tá? Agora a gente vai Se você preferir Pode ir passando no ferro também Já viu gente? Se você ver que aqui Ficou puxado É porque o pique Ainda não está tão profundo Do outro lado Aí você vira aqui assim E dá um pique mais profundo Tá? E vai ficar assim A nossa peça Agora nós vamos fechar As laterais E nós vamos fechar A lateral Unindo frente Com costas Primeiro o principal Direito com direito Direito com direito E o avesso também Direito com direito Avesso Lateral do avesso Direito com direito Vou passar a costura Nas quatro partes Aqui também Pra quem tem as etiquetas Já pode estar colocando A sua etiquetinha aí Tá bom? A minha etiqueta de composição É lá da Maria Cosejo Da etiquetas Curitiba Os dados dela Estão na descrição do vídeo Vocês podem aproveitar Fazendo compras E ela envia pro Brasil inteiro Aproveite gente A qualidade dela é muito boa Tá? Vou passar então a costurinha Nas quatro laterais E vou fechar a lateral Do meu peito Volto pra mostrar como ficou Fechei todas as laterais Tá vendo? Aqui E aqui também Tudo pro avesso, né? E agora Vamos vestir aqui Um dentro do outro E olha aí Nosso peitinho Tá certo? O peito então tá pronto A gente só precisa agora Colocar a nossa manga E pra quem tem dificuldade Em estar colocando a manga Em dois tecidos, né? Porque aqui tem um E o forro principal, né? Vai ter que unir aqui primeiro Passa uma costurinha de segurança Pra ficar fixo no lugar As duas partes, tá? Lembrando que tem que bater A costura de cima E a costura de baixo, tá? Passa uma costurinha Só pra ficar firme, tá? E aí nós vamos colocar As mangas, gente E a manga Ela é colocada aqui No direito, né? Assim Mas nós vamos costurar Pelo avesso, tá bom? E o acabamento dessa manga Vai ficar de overlock Se você não gosta Do acabamento de overlock Você ainda pode colocar Acabamento de viés E esse tipo de acabamento Nós já fizemos aula Lá na nossa área de membros Então Mais um motivo Pra você entrar na área de membros Tem várias dicas legais Lá pra você, tá bom? Aqui então, ó Eu vou colocar aqui assim, ó Ela tá pelo direito Direito com direito, né? E eu tô vestindo assim, ó Tá vendo? Pra eu pegar e costurar aqui Pelo avesso, ó Então eu vou juntar aqui A costurinha de baixo Da minha manga, ó Que é aquela costurinha Que fica embaixo do braço Eu vou colocar aqui Com a lateral do vestidinho, ó Certo? E vou prender O alfinete aqui Ó Certo? Agora Eu vou pegar essa manga Que tá franzida aqui pra cima Vou dividir ela no meio, ó E vou colocar esse meio Em cima da costura do ombro Certo? Olha aqui Pronto Pronto Então agora Aqui eu sei Que eu tenho que ir costurando, ó E ela tem que dar o tamanho Exato deste lado E do outro também Se a casa Ela tiver com a manga grande Eu vou puxar aqui O fiozinho, né? Que nós deixamos linha Aqui pra fora, ó Vou vir aqui Vou pegar a minha linha E vou puxar Até que ele franze E fica do tamanho Que é essa cava Desse lado aqui Tá bom? Aí Ficou do tamanhinho Que eu quero Eu venho e coloco Outros alfinetes aqui Pra segurar Na posição Pra ficar mais fácil Na hora de passar lá a costura Tá bom? Lembrando que se você tem dificuldade De costurar dois tecidos juntos Porque às vezes O de baixo Ele cai lá pra dentro Você não vê Passa a costura e não pega Você tem que se costurar E fazer de novo Então se você tem essa dificuldade Primeiro passa a costura na cava Prendendo Forra principal E depois vem Colocando a manga, tá? Aqui também E se tiver uma folga aqui, ó Como tá dando Eu vou pegar um desses Desses fiozinhos aqui, ó E vou puxar Peraí Que ele tá embaraçado Aqui Se não ele dá um nozinho Aí depois a gente não consegue, né? Então eu peguei um só Aqui do de dentro, ó Franzi o suficiente Espalho meu franzido Tá? E prendo com o alfinete Prendendo aqui as três partes Tá certo? Então eu tô colocando As três partes soltas Mas eu lembrando que você pode Tá costurando ali A... Primeiro A cava Pra ela ficar uma coisa só Depois só coloca a manga, tá? Então aí depois que eu espalhei bem Meu franzido aqui tá bonitinho Eu vou começar aqui de baixo Arremato Passo a costura em toda a volta Aqui da cava da manga Eu vou terminar arrematando No final E aí depois eu vou lá Pra minha overlock Passo o acabamento de overlock E a minha peça Vai tá pronta já Tá? Aqui é a parte do peito Se você quiser fazer o acabamento De viés Então depois que você passou Essa costura toda Pelo lado daqui Da manga É... Da manga Você vem colocando o viés Né? Coloca ele Até ele encontrar Onde ele começou E arremata Você tomba ele pro corpo E depois que você fez Você vem abrindo assim a peça E rebatendo ele pro corpinho Tá? O viés Certo? Eu vou colocar as mangas E vou voltar pra mostrar pra vocês Como é que ficou o nosso peitinho E assim vai ficar o nosso peito Tá vendo? Olha que gracinha que fica Essa manga bufante aqui, gente Imagina isso na quadrilha Olha o tamanho dessa manga Legal, não é? Bem legal mesmo Então É esse vestido Pedir uma manga bem bufante Que foi exatamente como A nossa colega A Anaílis precisava fazer Porque tá super na moda também A manga bufante, né? E aqui por dentro Como eu falei pra vocês Eu deixei de acabamento De overlock, tá? Então eu passei a costurinha Né? Você pode tá usando A costura aqui Na cor do forro Ou então põe o forro Da mesma cor de dentro Que aí fica tudo branquinho, tá? Aqui é uma aula E eu tô fazendo pra vocês De uma forma que fique Mais rápido pra mim Pra eu não ter que ficar trocando As linhas e tudo mais, tá? Então olha só que gracinha Que fica o acabamento Aqui eu vou entrar um pouquinho mais Na minha overlock Que não pegou A costurinha do forro Você não vai esgarçar Tá? E é isso aí O peito Então tá pronto, ó Aqui já tem a marcha De abotoamento Aqui atrás, né? E pronto Tá prontinho Vou separar o nosso peito E vamos preparar agora Nossa saia E como eu disse pra vocês Na parte da frente É um painel só E atrás Dois painéis E você precisando Querer colocar a saia Mais rodada É só você aumentar Nessa largura, tá bom? O comprimido é de 52 Porque eu tô fazendo Pra oito anos Mas a largura dele É de 70 Então aqui a frente, ó Ele tá Um painel de 70 Por 52, certo? Essa é a frente E aqui são É o painel das costas Eu vou colocar ele assim, ó Metade pra um lado Metade aqui do outro lado Tá? E eu vou passar a costura Nessa lateral Arrematando no começo E no final E vou dar acabamento De overlock E vou fazer a mesma coisa Aqui nessa lateral Passando as costuras Nas laterais E dado o acabamento De overlock Eu aproveitei E dei acabamento De overlock Aqui no meio também Nessa abertura Que vai ficar No meio das costas, tá? Passei a overlock Dos dois lados Que é pra deixar Já com acabamento Vou abrir aqui agora E eu vou passar Um franzido De fora a fora Em um dos lados Tá bom? Passo o franzido Em um dos lados Que vai ser O que vai ficar na cintura O outro lado Vai ser o que vai fazer barra Vou passar o franzido E eu vou voltar Pra espalhar Esse franzido No meu peito Com a saia agora franzida A gente vai aplicar Aqui no peito, tá? Só que nós vamos fazer assim, ó Lembra que nós temos Costuras de lateral, né? Então Dois painéis Um painel pra frente E dois painéis pra lateral Tem que espalhar bem Esse franzido, tá? Então eu vou Vou abrir um pouquinho mais Porque aqui ficou muito franzido Pela minha máquina Dos dois lados Eu tenho ponta de linha Então não tem problema nenhum Não vou perder o trabalho Nós temos que medir A lateral, ó Tá vendo? Aqui tá a minha costura Aqui tá a outra, ó Aqui tá a minha outra costura Ele tem que vir certinho Aqui, ó De lateral a lateral E aí depois Eu vou só espalhar Esse franzidinho Pra ele colocar Ele aqui, certo? E aqui também, ó Da lateral até as costas Ela tem que tá aqui bem Né? Franzidinha Bem espalhadinha Pra poder colocar Desse lado E aqui também Pra colocar desse lado Certo? Até aí tudo bem Dá pra entender, né? Agora O que eu vou fazer aqui Vai ser colocar Deixa eu ver Você pega uns bico de pato aqui Vai ser colocar Cada parte do seu lugar Tá? O que nós vamos fazer primeiro, ó Nós vamos costurar Só aqui no avesso Tá? E vai ser avesso com avesso Assim Avesso com avesso Então, ó Essa pontinha aqui, ó Do começo da saia Eu vou dobrar lá pra dentro Um centímetro Assim, ó Dobra um centímetro pra dentro E vai colocar Essa dobrinha aqui que deu, ó Vai colocar exatamente Nessa costura Que dá o abotoamento Lá atrás, ó Quando termina A sua peça, certo? Vou prender aqui, ó Tá? Aqui é a costurinha de lateral Tudo isso é no forro Tá vendo? O forro é pink E eu tô fazendo o forro No avesso da saia Eu venho aqui, ó Na costurinha de lateral Ó E ponho junto na lateral do vestido Só no forro Prendo, tá? Então, se espalhar Isso aqui eu vou ter que espalhar Aqui esse franzito Pra ele caber certinho Nesse espaço aqui Daqui, ó Você pode medir o meio Do peito E medir o peito O meio da saia Da frente Também Pra você espalhar bem Ou então você põe aqui direto, ó Costurinha de lateral Com a costurinha de lateral Aqui do seu vestido Aí você olha aqui, ó Deixa bem espalhada Essa costura bem bonitinha Tá? Mais ou menos aqui, né? Você vai fazendo aqui E põe aqui também No meio mais ou menos Um Um bico de pato Um alfinete Certo? E esse daqui Do lado de lá Vai ser da mesma forma Você vai pegar pro avesso Vai dobrar um centímetro A pontinha de fora E vai colocar ela No limite aqui, ó Do abotoamento Tá vendo? O pink e o azul No abotoamento das costas Coloca no limite Encostada na costura E termina aqui Tá bom? Vou passar a costura Espalhando bem esse franzidinho aqui Só no forro Ó, espalhei bem O meu franzido, né? Totalmente no forro Tá vendo? Só prendi no forro O principal tá aqui, ó Então tá tudo aqui, certo? Tá bonitão aqui no lugar E agora O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um embutido Pra esconder essa costurinha aqui Tá? Então nós vamos fazer assim Se você preferir, refila, tá? Se tiver ficado muito grande Você refila Aí você vem com a parte do principal Tá vendo? Aqui é aquela parte que eu dobrei, né? Um centímetro lá pra dentro Eu vou cobrir daqui com o direito Tá vendo? Ele tá no limite, né? Entre o direito e o avesso Aqui no abotoamento Eu vou dobrar aqui, ó E vou vir cobrindo Tá vendo? Aqui é o principal E o principal tá cobrindo A costurinha que eu acabei de fazer, ó Vem arrumando, tá? Vem puxando aqui o principal, ó E vai colocando aqui, certo? Eu vou colocando aqui Eu já vou pôr no empreendedor aqui Pra mostrar melhor pra vocês, ó Tá vendo? Aí eu vou colocando tudo aqui dentro, ó Vai virando charutão, ó Pega aqui a costura, né? Desce aqui o franzidinho pra baixo Vem aqui com o direito, ó E encosta aqui Né? Formando um sanduíche, ó Aqui, pessoal Vai ter a costura da lateral Tá? Vai colocando aqui o seu Sua saia tudo aqui dentro Formando esse charutão, ó E aqui, ó Tá vendo aqui a costurinha da lateral? A costurinha também tá aqui, ó Eu bati as duas costuras, tá vendo? Deixei as duas certinhas aqui E vou continuar Você continua até onde der, tá? Se ficar muito duro, muito apertado Aí separa, ó Vem aqui Coloca um empreendedor Sempre arrumando esse franzido pra dentro, tá? Pra ele não ficar Se ele vier pra cima aqui Quando você passa a costura Ele vai prender aqui Você vai ter que se costurar Então faz assim, ó Tá? Com ele pra baixo Coloca aqui Olha só E dá pra fazer mais aqui Porque tem pouca saia Não tem muita roda Então dá pra fazer mais, tá? Se você estiver fazendo com muita roda Vai ficar mais difícil Mas você faz até onde der E para Então eu vou passar a costura aqui, ó Vou passar por esse lado, ó Que eu tô vendo a costura que eu fiz Tá vendo? Vou arrematar Ou você passa em cima da costura Ou um pouquinho pra baixo, tá? Vou passar a costura aqui Em toda essa volta Até onde eu segurei aqui, ó Arremato aqui no final E olha aí, pessoal Costurei, né? E deixei assim Essa Esse pãozinho aqui, ó Todinho, né? Carudinho Cheio aqui de tecido aqui dentro Que é a nossa saia, tá? Então eu fiz um embutido E se você olhar, ó A costura ficou bem um pouquinho pra baixo Só Da primeira costura que eu passei franzindo Certo? Aí agora aqui eu vou ir puxando devagarzinho Com cuidado Porque é tricoline, né? E no tricoline ele pode rasgar Então A gente puxou aqui Olha só Tá vendo minhas costas? Inteirinha Arrumadinha Você olha, viu, gente? Que às vezes Prendeu Alguma partezinha assim, ó A gente tem que desmanchar e arrumar, tá? Então aqui ficou Com a dobra já Tá vendo? Que vai ser a carcela, ó Tá dobrado, né? E já tá embutido Totalmente esse lado Agora eu vou fazer a mesma coisa Aqui, ó Do outro lado, ó Tá? Então do outro lado Tá aqui, ó Tá aqui o forro que eu costurei Eu venho com o principal Encosto aqui certinho, ó E venho colocando ele aqui pra dentro Do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá Vou prendendo aqui com os Prendedores, ó Né? E eu vou arrumando aqui essa saia, ó Pra ficar aqui E venho com o meu direito Embutindo Vou formar um canudão aqui de novo, ó Tá vendo? Aqui o forro Aqui o principal, ó Juntei os dois E vamos lá Tá? Põe a nossa manga lá dentro, ó Aqui eu vou achar a costurinha de lateral aqui, ó Tá vendo? Essa costurinha aqui de lateral Vou juntar com a costurinha da lateral aqui do nosso vestido Costurinha com a costurinha bem certinha, ó Põe o prendedor aqui também, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de lá E até onde der aqui também, ó Eu vou embutir, tá? Então assim O lado de lá eu consegui embutir mais Desse lado aqui eu não vou conseguir embutir tanto Porque tem aquela costura Tem a costura que eu fiz do embutido Que vai segurar também Não vai deixar, né? Mas eu vou até onde der, ó Tá vendo? Vem aqui Prendo aqui, ó Mais um prendedor Né? Põe tudo ali dentro Não tem problema de amassar não, gente Depois a gente vai É... E passa no ferro de novo, tá? Ó Tá? Vai só até aqui mesmo Que não vai conseguir fazer mais, ó Então eu venho passando agora a costurinha Vou costurar por esse lado, ó Porque aqui eu vejo a costura que eu fiz a primeira Arremato Passa a costura, arremata no final Tem que arrematar Porque se na hora de a gente puxar pra desvirar Ele vai descosturar Então arremata, tá? Começo e final arremata Passa a costura um pouquinho só pra baixo dessa aqui Que nós fizemos do franzido Arremata no final E pronto Pode desvirar Aqui com cuidado agora a gente vai desvirar, ó Puxando, né? Com cuidado, tá? Tudo que tá dentro aqui do sanduíche, ó Manguinha Peitinho Ó, botou a menta aqui certinho Vamos ver se não ficou nenhuma preguinha aqui Que, né? Pegou aqui e ficou errado, tá? E vai ficar assim o nosso vestido Olha, gente Tá vendo? Aqui todo embutidinho certinho aqui, ó E veio costurinha embutida Aqui ficou aberto, né? Que a gente não terminou ainda E aqui até o final embutido também, tá? Então tá todinho embutido Vou chegar na máquina agora Vou colocar desse lado aqui Né? Vou arrematar E vou vir Passando um pês-ponto Bem na beiradinha aqui da cintura, ó Tá? Você vem costurando aqui, ó E passando o pês-ponto Quando eu chegar aqui que tá aberto, ó Eu dou a dobra certinho Igual eu tô do lado de lá, né? Arruma pra ver se não vai ficar repuxado o peito, ó E esse é o limite que eu vou ter que colocar, certo? Eu vou cobrir a costurinha que nós fizemos do franzido, ó Passo aqui em cima certinho E venho pês-pontando aqui por cima Vou fechar, tá? Depois termino pês-ponto até o final Arremato aqui no final Essa parte vai tá pronta E olha aí, pessoal Que graça que ficou, então Aqui nossas manguinhas, né? Bufantes, ó Com um punho aqui embaixo Aqui todo o acabamento Passei aqui o acabamento pês-pontando Toda a volta Ficou perfeito Então Uma graça de vestido fácil e simples de fazer, viu só? Vamos agora aqui juntar, ó Direito com direito E vamos colocar aqui, ó Pra gente firmar, tá vendo? Aqui o botão amido tá dando certinho, ó Tá? Claro que se você entrar um pouco mais de um lado do que do outro Se você entrar mais na costura Ela vai dar diferença Então você tem que colocar sempre A margem de costura que você colocar pra começar Tem que terminar Vamos dizer que você vai colocar a margem de costura aqui de meio centímetro Você tem que costurar tudinho de meio centímetro até terminar, tá? Um centímetro Um centímetro até terminar, tá bom? Se você viu que tem alguma diferença É até bom você medir antes Porque aí você vai fazer o ajuste antes de fechar o peito e de pês-pontar Você vai ter que descosturar E costurar pra que as duas partes fiquem iguais, tá? Então aqui Tá certinho aqui o meu abutamento, certo? E agora eu vou medir a minha saia Ó, tá dando certinho aqui a minha saia, certo? Certinho Então o que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou costurar aqui arrematando Eu vou subir essa costura até mais ou menos aqui, ó Deixando lá do abutamento pra baixo uns quatro dedos, ó Ou se você preferir, sete centímetros, tá? Arremato aqui no final Faço uma costura de mais ou menos um centímetro, tá? De profundidade Arremato aqui Subo, deixo sete centímetros e arremato aqui em cima Ó, pessoal, então eu passei a minha costurinha Eu vou vir da barrinha aqui certinho Até aqui em cima Faltando sete centímetros ou quatro dedinhos Eu arrematei aqui, certo? Agora eu vou abrir assim, ó Minha saia Vou abrir aqui Né? E eu vou abrir essa costura que a gente acabou de passar Abre ela assim, ó Se preferir, passa no ferro, tá? Abre Vou começar costurando aqui de baixo Arremato E vem subindo a costura Até onde tá aqui, ó Onde nós paramos, ó Tá vendo? Aqui onde nós paramos Aqui deixamos essa abertura Eu vou sair, subir por esse lado Passo pro lado de cá E aí desço Abre bem, tá? Pra não ficar Nenhuma bolsa do lado de lá Ó Passo pra cá, se quiser Arremato aqui pra segurar bem aqui a sua carcela Pra não ficar abrindo mais do que Devia, né? Abre Passa aqui um arremate E desce até lá embaixo também Fechando todo esse acabamento aqui De saia que nós fizemos aqui, certo? Depois disso A gente já vai vir aqui, ó Na barra Dobrar uma e duas vezes Bom, pessoal Então eu perdi um pedacinho do vídeo Porque meu telefone tava muito carregado E no final ele acabou Que parou a gravação Numa parte importante Que era onde eu tava ensinando vocês A fazer essa barrinha, né? Então dobrou duas vezes aqui E passa a costura Fazendo a barrinha em toda a volta Vai terminar arrematando Aonde começou, tá? Então quando você fizer isso O nosso vestido então agora está pronto E aqui eu já tinha virado pro lado do direito Pra mostrar pra vocês Como que ele ficou Dá uma olhada, gente Que graça de vestido Que ficou Esse vestido Liz A pedido da nossa amiga Naildes Naildes, demorou Mas saiu aqui o seu vestidinho Espero que você faça E fique muito feliz Eu tenho certeza que a Liz vai amar Viu? Esse vestidinho levou o nome da netinha Da Naildes Que é a Liz Ó Tá bom? Ficou com uma manga Buffante, decote e quadrado Aqui na saia Eu coloquei menos roda de saia Se você quiser fazer mais rodado É só você aumentar aqui a quantidade O painel da frente tem 70 centímetros Você pode colocar de 40 Você pode colocar de 1 metro Aí você que sabe, tá bom? Você pode aumentar aqui Esse vestido Como você pode ver Ele é curto aqui em cima Então a saia tem que ser mais comprida Tá? Parece que está muito comprida Que a saia vai ficar comprida enorme Mas não é Porque a cintura Não vai até lá na cintura O nosso peito Ele está aqui em cima Então ele tem que ser Uma saia mais compridinha Mas se você quiser Mesmo assim Fazer a saia mais comprida ainda Você ainda pode fazer, tá bom? Esse comprimento aqui Ele vai estar curtinho Vai estar acima do joelho um pouquinho Mas vai estar no tamanho bom Se você quiser colocar mais comprido Fique à vontade Pode colocar o quanto você quer aqui, tá bom? Você pode fazer ainda também Sem a manga buffante Você pode fazer ele Todinho aqui no embutido, tá bom? O decote está quadrado Super romântico E depende da cor que você vai fazer Ele vai ficar show de bola também Assim como esse daqui ficou, né? Esse aqui é a parte da frente Vou mostrar pra vocês Como ficou agora aqui as costas, ó Então aqui as costas Eu coloquei botão de pressão Porque vai ficar com a minha neta E ela adora o botãozinho de pressão Que ela acha mais prático, né? Aqui a costurinha, gente, ó Tá? Fechei aqui, arrematei Aqui ficou a nossa carcela Vou abrir pra vocês verem, ó A parte do peito ficou todinha no embutido, tá vendo? Todinha no embutido aqui o peito A única coisa que ficou sem o embutido aqui, ó Foi passando aqui na nossa overlock Foi as manguinhas Mas você ainda pode fazer acabamento de viés, tá bom? Então olha só que graça que ficou O nosso vestidinho liso Tá? Dá pra todo mundo aproveitar Claro, foi feito pra Nayildiz Mas pode todo mundo aproveitar A Nayildiz tá deixando aí pra vocês O molde pra vocês Vai ficar aqui no link de... No link aqui na descrição do vídeo, tá? É só você ir lá na descrição Aqui embaixo do vídeo Então é só você colocar ali Achar o link, né? E imprimir aqui o seu molde E fazer essa lindeza de vestido, tá? Eu ainda vou dar uma passada nele Pra poder colocar ele ali Tirar uma foto bem legal pra vocês Ele ficou muito fofo, não ficou? E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que vocês aproveitem bastante Não esquece de vocês compartilhem pra todo mundo Pra divulgar bastante esse vídeo Não esquece de deixar curtidinha, tá bom? Que ajuda bastante o canal, né? E vamos fazer o vestido liso Que ficou muito fofo e muito lindo, né? Essa foi a nossa aula de hoje Eu espero de coração que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau Tchau, tchau